Nesse vídeo, nós vamos falar da pombogira Maria Malevá, tá? Bom, como no ponto, você pode observar que é uma entidade que está ligada ao cruzeiro, tá? É uma entidade que traz a ligação com a lira, então uma entidade que está ligada, pode estar ligada ao cruzeiro da lira, mas você vê também a questão aí de uma ganga de domínio, né? De manipular as coisas a favor do devoto, mas com o símbolo de estrada dentro dessa ganga, né? Então ela traz aí todo o contexto, todo o sentido que também nos remete à mata com as setas, né? Então você traz aí os caminhos, a manipulação de caminhos dentro da mata e também com ligação da lira. Então as matas que se fazem presentes em todos os lugares, né? E quando a gente fala de mata, as pessoas normalmente só interpretam a mata fechada, né? Mas na verdade nem sempre é. O fato de você ter uma árvore, uma flor, né? Às vezes você tem uma roseira, um pé de coqueiro na sua casa, você tem um pedaço da macaia, você tem um axé da macaia. Então essa pombogira, ela está muito ligada às árvores, aos coqueiros, às folhagens, que se fazem presentes em lugares que têm a influência da lira, né? Então você vê a questão do movimento, né? Então árvores que você tem dentro de shoppings, folhagens que você tem dentro da casa de pessoas ricas, dentro de comércios, né? Então você traz aqui o símbolo do dinheiro também, é uma entidade que traz essa ligação com isso. E também você tem o sentido das árvores que estão ligadas aí à mata, né? Então a entidade... A mata não, desculpa. A praia, né? As árvores da mata que estão aí na praia, né? Então você traz aí um sentido de caminhos para o sucesso financeiro, para o crescimento financeiro, mas você vê que é uma entidade que atua no cruzeiro, na lira, nas encruzilhadas, né? Nas estradas e também na praia.